Fala, maninhos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte do meu grupão do WhatsApp virando membro aqui do canal por R$ 7,99 só paga uma vez. E conheço meu parceiro, a Zé Play TV, você pode assistir jogos, séries e filmes por um preço super especial. E, manos, é o seguinte, ó, vou estar em live 15 pra 1 nessa quarta-feira pra gente acompanhar o trailer oficial de revelação do FC 25, tá? Então já fiquem ligados aqui no meu canal pra gente ver junto, depois os caras vão atualizar o site, a gente vai dar uma olhada no site. Vai ser bem bacana pra gente ficar informado sobre o FC 25. Mas é o seguinte, olha, hoje eu soltei uma informação do que eu ouvi, tá? É importante deixar claro que isso não é oficial pela Konami. E nesse período de tempo, a gente escuta muitas coisas da comunidade, do meio, tá? Então, assim, é importante a gente filtrar que isso é um rumor, tá bom? Não é algo oficial. Mas, geralmente, o que a gente ouve, coisas a gente acerta, coisas a gente não acerta, coisas chegam, coisas não chegam, tá? Mas eu ouvi que o eFootball 25 vai ter algo muito forte que já teve no lançamento do PS 2019, mas de uma forma, obviamente, diferente, acredito eu, que é a questão da estamina do jogador. O cansaço do jogador vai ser algo muito forte nesse futebol 2025. Pra quem não sabe, a gente tem até hoje, né, o cansaço. As setas também influenciam o seu jogador, se ele vai cansar mais rápido ou menos rápido. Mas não é tão eficiente assim, né? Até porque acho que é algo proposital pela Konami nesse momento. Ou seja, você basicamente joga de igual pra igual, no sentido de fôlego, dos 90 minutos dos jogadores. Ainda mais que ele estiver com seta verde, então ele joga bem ali. E alguns jogadores são propensos a lesionar, outros não. E meio que escriptado o negócio, né, de lesão e tal. Enfim, ele chega nos 90 minutos, ele lesiona e é isso, tá? Então, assim, raramente acontece e quando acontece é isso, tá? Então parece que isso vai ser mais forte na questão do eFootball 2025. O objetivo seria pra que a galera usasse mais as cartas. Ainda mais agora que os contratos não vão mais ser necessários. Então a galera vai ter todas as cartas livres. Então você cansando mais os jogadores, eles tendo mais lesões, caso você não faça substituições corretas. Isso pode impactar na gameplay da galera. Então fazer a galera usar mais substituição, usar mais cartas. Eu, particularmente, Renan, acho isso muito legal e muito importante. Desde que esteja, obviamente, bem equilibrado. Eu acho que quanto mais coisas do futebol real tiver no virtual, pra mim, melhor é, tá? Eu acho que isso faz com que realmente a galera rode mais seus elencos e procure mais suas cartas. Eu postei isso hoje cedo no meu Twitter, muita galera chorando, muita galera curtindo. É, mas como eu falei, é um rumor, então eu não levo isso como uma confirmação oficial ainda, tá? Mas, basicamente, no PS 2009 você sentia muito mais essa questão do cansaço, né? Você via o jogador, na hora de voltar, ele tentava dar um pick e ele não tinha fôlego mais pra voltar. Então você tinha que realmente substituir. Tá? Então, de fato, impactava na sua gameplay se você insistisse andar com aquele jogador ali de estamina baixa, tá? E bem cansado. E no SC Futebol não é bem assim, né? Mesmo ele cansado, ele corre pra lá e pra cá. Você não sente que ele tá ali dando trotinho pra poder voltar. Ele só perde na velocidade, mas ele continua correndo ali, tá? Então, eu acho, na minha opinião, que se essa feature chegar, ela vai ser bem parecida na questão do PES 2019. Onde a gente vai ter um impacto maior de jogadores realmente cansados, tá? E lesionados, né? Isso talvez possa gerar impacto nos próximos jogos. Então, por exemplo, tá? Não sei. Seu jogador, você não substitui ele, ele acaba lesionando ali. Aí ele fica, às vezes, uma ou duas partidas fora do próximo jogo que você for jogar, né? Ou pode ser como era no PES no começo, né? Tinha a questão da estamina, que você recuperava a estamina do seu jogador. Depois a comunidade foi lá, reclamou, a Konami tirou. Então, você jogava, o jogador cansava. No próximo jogo, ele já tava recuperado 100%, né? Então, eu acho isso ruim, que a comunidade reclama dos negócios, cara. Que a Konami vai tirando, né? Então, por exemplo, esse negócio da estamina era legal, cara. Porque você tava com o jogador cansado. Se você quisesse recuperar ele, você tinha que deixar ele um jogo fora. Se você quisesse recuperar na mesma hora, você tinha que usar ali a estamina pra recuperar os seus jogadores. Mas, tudo a galera quer que facilite o jogo. Quer chegar e jogar. Não quer ter recuperação, não quer ter contratos, não quer ter nada disso. Então, o jogo fica cada vez mais automático, cada vez mais arcade. Porque a comunidade reclama quando a Konami coloca coisas. Depois a Konami tira, a comunidade reclama da mesma forma. Então, olha só como é burocrático essa questão de colocar features e tirar features. E a Konami é perigosa, né? Eu tenho medo desses feedbacks da comunidade. Porque a Konami costuma ser 880. Eles não têm meio termo, tá ligado? Eles colocam um negócio, meia dúzia chorou, tira o negócio. Sabe? Então, assim, acho que não pode ser assim. Tem que ter esse equilíbrio entre ouvir bem a sua comunidade. De fato, que a maioria tá querendo, tá pedindo. E se, às vezes, a victory é boa, é só questão de costume, né? E a galera não tem paciência pra reaprender a jogar, pra entender a victory. Não, já não gostei, já quero, tira. Então, eu acho que tem que ter muita calma. E deve ser muito difícil, realmente, receber esses feedbacks da comunidade. Mas tá aí, uma victor que, na minha opinião, é bem-vinda e interessante. Eu acho que quanto mais opções a gente tiver ali de realmente administrar o nosso elenco, o nosso time, pra mim, melhor é, né? Quanto mais eu tiver na mão o meu elenco, no sentido de recuperação, contratos, eu acho que isso é melhor. Você tem mais coisas pra se fazer e pra se preocupar pós e pós-jogo, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Um grande abraço, é nóis, tamo junto.